Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse grande nome aqui da literatura brasileira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é o Manuel Bandeira, um dos grandes poetas aí da nossa literatura. Eu vou falar sobre um poema específico dele, que é o Poética, que tá marcadinho aqui. E eu tirei esse poema desse livrinho, então, que eu tenho aqui, que foi organizado pelo Francisco de Assis Barbosa. Pra quem não conhece o Francisco de Assis Barbosa, ele também fez uma biografia do Lima Barreto, fez uma biografia do Manuel Bandeira e fez uma biografia do J.K., essas três que eu me lembro. Mas ele é um cara super importante, então ele é um bom organizador de textos, um bom organizador de fatos, de dados. Então, ele organizou essa antologiazinha aqui, dos melhores poemas do Manuel Bandeira, e é daqui que a gente vai tirar esse poema poético pra analisar. Eu pretendo fazer uma série de videozinhos falando sobre as poesias de Manuel Bandeira, porque poesia é um tipo de texto que a gente não tem muito contato. A gente tem mais contato com a poesia a partir da música mesmo. Mas no texto a gente não tem muito contato. Eu acredito que muitas pessoas devam gostar de poesia. E também tem outras que estão estudando sobre o autor, então já ajuda todo mundo. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês quem é o Manuel Bandeira. Vou mostrar pra quem já conhece e vou relembrar. Vou mostrar pra quem já conhece e vou apresentar pra quem não conhece. Ó, o Manuel Bandeira é esse senhor que está aí na tela. Então, o Manuel Bandeira, como eu falei, ele é um dos grandes nomes da literatura brasileira. Deixa eu tirar aqui pra mim voltar a falar. Então, esse senhor aqui é o poeta que a gente vai falar. O Manuel Bandeira é um dos grandes nomes da literatura brasileira. Eu já falei isso acho que umas dez vezes desde que eu abri esse vídeo. Mas por quê? Porque ele vai estar envolvido no movimento da Semana de Arte Moderna aqui do Brasil. Então, ele junto com outros autores, escritores, pintores, escultores, eles vão dar o pontapé inicial, então, no modernismo brasileiro. E por que que é importante esse envolvimento dele ali com o modernismo brasileiro? É importante porque a gente vai romper com o que a gente tinha antes de arte, que era uma arte mais culta, uma arte mais erudita, um poema mais fechado, mais tenso, mais medido, mais formal. E o movimento da Semana de Arte Moderna, então, vai propor essa liberdade aí pra poesia, pra pintura, pra música. E nós fomos influenciados até hoje com relação ao modernismo, né? Então, tem uma coisa que eu quero contar pra vocês que é interessante, que o Manuel Bandeira, ele é um dos grandes nomes do modernismo, então, ele é um dos grandes nomes que vai pregar essa questão da liberdade do verso. Mas, quando ele começa a vida literária dele, ele é um cara clássico, ele é um cara que escreve soneto, ele é um paranasiano, ele é um simbolista, ele prega métrica, prega rima, prega forma do poema. Mas, depois, ele vai, então, se libertar dessa questão, dessa prisão, da forma rígida da poesia, e vai, então, se atirar de cabeça no modernismo. Ainda bem, só por isso a gente tem grandes poemas dele, e ele deixou o nome dele marcado, então, nessa questão do modernismo brasileiro. Mas, uma curiosidade é que ele, mesmo sendo um dos grandes nomes da Semana de Arte Moderna, enviando, inclusive, um dos poemas mais famosos lidos na Semana de Arte Moderna, que é o Sapos, e vou fazer um vídeo falando desse poema, o Sapos, brevemente. Ele não estava na Semana de Arte Moderna. Por que ele não estava? Ele não estava porque o Manuel Bandeira mora no Rio de Janeiro, ele é um tuberculoso, ele sofre de tuberculose, tem crises de tuberculose, acessos da doença, tem melhoras e tem piores da doença. Então, em fevereiro, ele está no Rio de Janeiro, quando os artistas idealizam a Semana de Arte Moderna e montam a exposição, então, ele não consegue participar. Ele vai, então, mandar um poema para ser lido na Semana de Arte Moderna, que vocês sabem que aconteceu em São Paulo, e ele morava no Rio de Janeiro, então, por isso, ele não participou. Mesmo assim, foi super famosa a contribuição dele, foi super famosa. Então, vamos lá. Eu pensei assim, eu vou pegar e vou botar o slide ali, porque não tem como a gente falar de poesia sem mostrar a poesia. Então, eu vou mostrar a poesia para vocês e eu vou analisando a poesia ali para vocês irem entendendo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, depois vocês façam ali nos comentários do vídeo que eu respondo. Deixa eu voltar aqui, então. Vamos botar a poesia aqui para a gente conhecer. Essa é a poesia. Esse é o poema, poética. Então, ele diz o quê? Eu tive que separar ela para ela ficar exatamente da forma como está aqui no livro, com os espaços, com a... Exatamente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tive que colocar o poema em três slides, porque ela tem uma forma específica, como ela foi escrita. Então, ela tem um espaço específico, ela tem uma pontuação específica que tem a ver com essa história da escrita moderna do Mano Bandeira. Então, eu tive que dividir esse textinho aqui, que é um bem curtinho, em três slides para a letra ficar maior, para vocês verem melhor, e para mim caracterizar aí conforme o autor escreveu para mim, não mudar a grafia ali do poema, a forma do poema. Então, está aqui. O nome é Poética. Ele foi publicado da primeira vez no livro Libertinagem, do Mano Bandeira, em 1930. Então, a gente já tinha passado oito anos da Semana de Arte Moderna e o tema modernismo continuava bem em alta, sendo bem discutido. Então, vamos pensar aqui. O nome é Poética. Então, ele diz aqui nesse primeiro estrofe, que ele está farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de pontos, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está cansado da poesia velha. Ele é um cara moderno, que está cansado desse lirismo bem comportado, desse lirismo funcionário público. Quem que ele está criticando aqui? Poética é uma grande crítica à poesia antiga. Ele está criticando aqui a escola poética anterior à Semana de Arte Moderna, que é o Pardazenismo. Então, ele diz aqui, estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Então, ele está cansado desse tipo de poesia em que o poeta fica em cima de um dicionário escolhendo a palavra perfeita, a rima perfeita, que tudo combine. Então, ele quer que a poesia seja livre, que a poesia fale do cotidiano, que a poesia fale também de sentimento, mas ele não quer ficar cuidando de pontuação, acentuação, rima perfeita. Tanto que, se vocês perceberem, ele não tem ponto. Até agora, eu li tudo isso e não tem nenhum ponto. Porque é corrido. E é gritado também esse poema. Não vou ficar berrando aqui que eu vou ensurdecer você. Aí ele diz, abaixa os puristas. Os puristas, então, são os parnasianos. Aí ele abaixa os puristas e todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, as sintaxes de exceção e os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Então, crítica pesada à forma rígida do poema que era feito anteriormente. Ele está criticando especificamente um tipo de poesia que tem uma estrutura chamada de soneto. Vocês já conhecem, é o 4433, que é a forma mais fixa, uma das formas mais fixas, se não é a mais fixa, de se fazer poesia. Ele está dizendo isso. Eu não quero mais saber dessas sintaxes de exceção. Quero abaixar tudo isso. Eu sou contra tudo isso. Aí ele diz ali, Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, siflítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. Esse lirismo romântico, ele está também criticando aqui uma questão da literatura romântica, do amor romântico, do amor idealizado, do amor que não existe na vida real. De resto, não é lirismo. O que é lirismo? Vamos lá, que ele está toda hora falando de lirismo. Lirismo é sentimento, é amor, é romantismo, lírico, lírico é amor. Quando a gente lê essa palavra aí, lirismo e lírico, a gente remete automaticamente a sentimento, amor, nesse caso aqui, ele está falando mais de amor. de resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Aqui também está fazendo uma crítica à poesia romântica, que tinha como principal leitor as mulheres, principal leitor, principal leitor da poesia romântica era as mulheres. Então, ele está falando aqui, existem 100, eu estou cansado disso, de 100 modelos de cartas e diferentes maneiras de agradar as mulheres. Ele não quer mais essa coisa de ser uma regra específica e todo mundo copiar essa regra. Aí ele diz aqui, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clones de Shakespeare, os palhaços de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, o que a gente tem aí no final? Um pedido de liberdade, um grito modernista, pedindo essa ruptura, então, e dizendo que a gente tem que buscar a inspiração na vida, no lirismo dos bêbados, no lirismo dos loucos, no lirismo do cotidiano. Aqui, nesse caso, ele está falando de lirismo como influência, ele quer o sentimento real como influência para essa nova poesia. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Então, é emoção, ele quer liberdade para essa emoção contida, e que é contida porque existe uma regra para se expressar o sentimento na poesia. E ele não quer mais essa regra, ele quer uma liberdade, ele quer que as pessoas gritem os sentimentos, e que esses sentimentos venham das pessoas reais, mas não de uma técnica, que era como os parnasianos faziam, e eles escreviam dessa maneira, com técnica, ou até mesmo quando eles falavam de amor, era um amor contido, um amor frio, porque era um amor muito mais técnico do que um amor sentido. Então, gente, eu acho que é isso. Vou fechar aqui com uma nova bandeira, que eu adoro. Poética, então, é esse grito de liberdade, é um dos poemas mais importantes do modernismo brasileiro, porque prega isso. É contra o parnasianismo e sua poesia técnica, formal, rígida, e é a favor de uma poesia livre, uma subjetividade na poesia de uma maneira muito intensa, que é uma das características da Semana de Arte Moderna. Então, eu vou parando por aqui. Se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, pergunta, comentário, elogio, façam aí nos comentários do vídeo que eu respondo. Eu vou fazer mais poemas do Manuel Bandeira para a gente conhecer, para vocês conhecerem. E vou ficando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo. Por hoje era isso. Se você gostou, curte. Se não gostou, dá o dedinho para baixo. E se quiser continuar acompanhando as publicações, é só ativar o sininho que a gente avisa. Por hoje era isso, então. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí